Oi todo mundo, hoje eu tô aqui sentada no chão, na frente da janela, não sei se a iluminação tá lá, essas coisas, porque o dia tá meio nublado, mas eu vim aqui fazer um vídeo de comprinhas fashion pra vocês. E seguinte, tem muita coisa pra mostrar, são compras acumuladas desde o último vídeo de comprinhas fashion, que se eu não me engano foi na metade do mês de agosto, então tem aí um mês e meio de compras e eu comprei muita coisa, só reunindo assim tudo junto, colocando aqui na minha volta, que eu vi que eu comprei demais. Uma sem lamentações nem justificativas, vamos lá para o vídeo, que senão ele vai ficar longo pra caramba. Então vamos começar com as blusas que eu comprei. Quem me conhece sabe que eu curto um monte de camisetas de banda, isso já é algo que me acompanha há muitos anos, coisas desde a minha pré-adolescência até aqui, e eu tava precisando dar uma renovada, porque as minhas já estavam muito velhinhas, e eu comprei 5 camisetas, o preço delas foi 30 reais cada uma, eu comprei modelo masculino, por isso que foi mais caro, a feminina era 25 ou 20, e eu comprei em pelotas, num cara que vende na rua mesmo, ali na, subindo pela rua onde tem o camelô, ele vende na frente até, mas na rua, enfim. E eu gostava, sempre passava por lá, via as camisetas, e aí eu decidi comprar, e vou mostrar aqui as que eu comprei. Eu peguei uma do Kiss, eu amei essa camiseta do Kiss, gente, até fiz um look com ela, que eu me arrependo muito de não ter fotografado, porque eu adorei. Peguei uma camiseta do Iron, uma do Gus, uma do Metallica, que eu achei linda a estampa, e a quinta e última, eu peguei, na verdade, pro meu namorado, acho que tá um pouco estourada a luz, eu peguei pro meu namorado, que é uma das bandas favoritas dele, só que assim, na hora de escolher, eu peguei, ah, eu quero uma, do A Vagint Sevenfold, e aí ele me mostrou, e eu gamei na estampa da camiseta, e não me atrelei a outros detalhes, e aí fui lá, peguei ela, e cheguei toda empolgada pra mostrar pro namorado, e ele olhou e falou que tinha detestado a frase, e eu, que maneiro é a frase, olha a estampa dessa camiseta, que linda, e aí quando eu fui parar pra ver, realmente a frase é bem boring, e ele não quis ficar com a camiseta, então eu fiquei, porque eu também curto a banda, a estampa é linda, só realmente não gostei da frase que tem, que como eu já havia dito, é do A Vagint Sevenfold, onde tem a frase, ame ou morra, e o símbolo da banda, com a cartolinha do Tio Sam, e o fundo da, e ao fundo a bandeira dos Estados Unidos, então, sei lá, não curti muito a mensagem que passou, mas, ok. Ah, e eu também comprei duas camisetas, na Renner, até acho que o que eu vou mostrar agora é da Renner, é, eu comprei duas camisetas lá, na sessão masculina, assim, gente, eu passei, meio que, ao acaso, eu tive que ir no andar acima, e aí na hora de descer, o elevador é recém tinha descido, eu falei, ah, vamos, vamos de escada mesmo, e aí eu passei pela sessão masculina, e quando eu passei, eu vi umas camisetas com umas estampas tão legais, e umas camisas mesmo, xadrez, muito bacanas, que eu falei, quer saber, eu vou comprar masculina mesmo, porque o preço, tava mais em conta do que as coisas femininas, por exemplo, se eu comprasse uma camisetinha, enfim, baby look, whatever, com essa estampa, na sessão feminina da Renner, não seria menos do que R$49,90, e na masculina, eu paguei pra uma camiseta, R$29,90, além de eu gostar de coisas larguinhas, compridas, pro meu dia a dia, então, a masculina resolveu muito, o meu caso, aí eu peguei essa daqui, opa, que eu amei, gente, amei, 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 amei essa camiseta, e o meu namorado adorou também, ele quer uma pra ele, então, eu vou voltar na Renner pra comprar uma, porque, de forma alguma, eu vou dar a minha pra ele, que eu amei essa, essa caveira, achei ela muito gata, e foi barato, foi R$29,90, e a outra que eu comprei na sessão masculina, foi essa daqui, ó, essa branquinha, tinha a versão em preto também, mas eu gostei mais da branca, onde, a bandeira de Londres, é um, de Londres? Da Inglaterra, né? hum, ratiei, é um bolsinho, então, ok, aí na Renner, eu comprei também, deixa eu mostrar, me chamaram na MSN, ah, I'm so sorry, tenho certeza que é a Larissa, mas não vai rolar, eu comprei, como eu falei, umas camisas, na sessão masculina, e, eu amo, camisa masculina, gente, amo, eu já tenho uma, que eu comprei na Franco George, aqui de Rio Grande, e ela foi bem carinha, mas eu amo usar, porque ela fica bem comprida, sabe, parece um vestidinho, eu uso com shortinho, com bota, eu adoro camisa masculina, porque fica bem grandona mesmo, bem comprida, aí eu comprei três, os preços, se eu não me engano, foram em torno de 70 a 80 reais, assim, ou foi 69,90, ou foi 79,90, eu comprei essa daqui, sim, essa estava na sessão masculina, e eu achei bem feminininha, mas enfim, eu comprei essa, ó, achei linda, 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 ai, a Bel, gente, está dormindo ali no meu travesseiro, olha que cretina, ei Bel, o senhor está mimindo aí? O senhor, o senhor não quer dar oi para as meninas? Não, vou puxar aqui, ó, agora vocês vão poder ficar vendo a Belzinha, enfim, daqui a pouco ela me morde, ok, aí eu comprei essa daqui também, ó, que ela é tipo um, o branco e azul marinho, e a última camisa masculina que eu comprei, foi essa daqui, ó, que ela é toda assim, de risca de giz, e até meu namorado falou que se eu quisesse, eu podia ter pego a dele, que ele tem uma quase igual, porque ele não usa, falei, ah, enfim, comprei, e ainda em camisa, eu tive duas festas para ir, duas festas assim, tipo, que precisava de roupa esporte fino, mais ou menos, que foi o aniversário da Larissa, e foi o aniversário de 15 anos de um parente do meu namorado, ok, para o aniversário da Larissa, eu queria muito uma camisa transparente, eu queria preta, mas não achei, e na Renner aqui de Rio Grande, eu achei uma branca, uma camisa normal branca, bem transparente, e eu comprei, usei no dia, postei look para vocês no blog, e já tem outro look do dia no blog, com essa camisa também, eu tenho usado muito, eu adoro, 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 não lembro quanto foi, mas acredito também tenha sido em torno de 79, enfim, é os preços que vende na Renner, né, me enrolei, e tem mais duas coisinhas de, de Renner ainda, para mostrar, eu até nem sei onde é que está, tem mais duas últimas coisinhas de Renner, para mostrar para vocês, luz estourada, melhorou, um foi um coletinho, eu amo colete, esse daqui, é um coletinho de couro ecológico, que eu tenho, que comprei, já faz uns bons meses na Marisa, e eu, há muito tempo, desde o verão, eu queria um colete jeans, tipo, eu precisava, para continuar a viver, um colete jeans, só que eu nunca achava um que eu gostasse, ou do meu tamanho, enfim, aí na Renner, eu achei este daqui, ó, ele é um colete curtinho, ele fica um pouco abaixo do peito, tem taxinhas na gola, e ele foi também, eu acho que em torno de 80, a 90 reais, não foi muito barato, mas eu adorei, tipo, eu bati o olho, vestiu bem, e eu, é meu, e a última coisa que eu comprei na Renner, foi um casaquinho, um cardigan, de, glitter, de muitos brilhinhos, olha só como é o tecido dele, eu achei lindo, 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 a única coisa que me decepcionou, e muito, foi a qualidade dele, por quê? Eu usei ele, acho que duas vezes, e, ele abriu toda a costura, aqui do lado, toda, toda, toda a costura, aí eu deixei lá, para minha mamãe arrumar, ainda não arrumou, mas vai costurar, mas eu fiquei um pouco chateada, né, e ele não foi barato, acho que também foi coisa de 80 reais, agora eu tenho umas blusinhas, para mostrar para vocês, que eu comprei na Marisa, eu gosto bastante de comprar blusinha na Marisa, porque assim, a qualidade, não é lá essas coisas, não é mesmo, mas, o preço é bem em conta, também não acho as blusinhas, tipo blusinha normal assim, da Renner Grandes Coisas, mas é 20, 30 reais mais caro que na Marisa, então eu comprei três, quatro, não foram cinco, nossa senhora, mas uma está para lavar, a primeira foi uma blusinha, assim, não era uma blusinha básica, foi para compor um look, de uma das festas, mais sociais, que eu tive que ir, que foi essa blusinha aqui, ela é uma blusa larguinha, e o tecido dela, é muito bonito, ó, ele é de brilhinho, também, eu adoro essas blusinhas, que fica manguinha caída, que ela não marca o braço, porque ela tem essa manga morcego, e eu não sei quanto ela custou, claro, não foi tão baratinha quanto as outras blusinhas normais, mas não foi nada caro, acho que foi em torno de 50 reais, e agora sim, eu tenho três blusinhas bem simplesinhas para mostrar para vocês, uma delas é essa daqui, ó, eu amo para o meu dia a dia, camiseta larguinha, comprida, que não marque a barriga, que não marque os braços, assim, eu adoro mesmo, acho confortável, enfim, é o jeito que eu gosto de me vestir, eu comprei essa daqui na Marisa, ó, ela é bem grandona, bem larga, não marca nada, não marca os ketchupiris, e tem essa estampa aqui com essa mulher, enfim, preto e branco, foi bem baratinha, tem essa daqui que eu comprei, tenho usado muito, estava até usando no vídeo do vlogando, das tatuagens com a Larissa, ó, ela também é bem larguinha, ela é mais curta, ela fica um ombrinho caindo, e foi bem baratinha, a outra, ela é preta, ó, assim, ela é com a manguinha assim, um pouco longa, mas também fica caindo, e ela é assim, a blusinha, e eu tenho, eu teria uma quinta blusa, para mostrar para vocês, mas ela está para lavar, que ela é super bonita, ela é meio, um tom meio salmão, a luz está oscilando muito, né, eu sei, desculpa, ela é meio um tom de cinto salmão, e tem uma estampa, tipo zebra, agora vamos para as coisas, assim, partes de baixo, que eu comprei, eu dei a louca, e comprei várias saias, nesse período, o que eu até estou surpresa comigo mesma, porque eu não sou de comprar muita saia, não, duas saias eu comprei, para esses eventos sociais, que eu tive, e as outras, assim, sei lá, deu a louca, comprei, pior que eu tenho usado, bastante, bom, as saias que eu comprei para as festas, são iguais, só muda a cor, mas é porque eu amei muito, que foram saias de renda, olha só, essa daqui é preta, ela vem com um forrinho, ó, eu comprei na Marisa, ela custou em torno de 60, 70 reais, acho que foi 60, eu sei que não foi cara, ela era bem mais comprida, eu mandei cortar, porque ela ficava assim, acinturando, ela ficava abaixo do joelho, e eu gosto de saia, mais ou menos, um palmo acima do joelho, não uso nada muito curto não, e comprei essa daqui, que é nesse tom de rosa antigo, olha só, opa, ela é super bonita, eu adorei essa saia de renda, também comprei, essa saia também foi na Marisa, e foi bem barata, acho que ela custou 35 reais, essa saia plissada aqui, ó, que eu também tive que mandar cortar, porque acinturando ela, nossa, estoura muita luz, porque acinturando ela, ela fica muito comprida ainda, aí eu tive que mandar cortar, já fotografei look do dia pro blog, com ela, não sei se já vai ter ido ao ar, quando esse vídeo for, e a última saia plissada, que eu vou mostrar pra vocês, eu achei ela uma graça, eu comprei na Renner, não faz muito, ainda nem usei, e ela é a coisa mais lindinha, olha essa saia, e olha essa estampa, são caveirinhas, gente, olha que coisa mais bonitinha, eu adorei, ela custou em torno de 50 reais, acho que foi 49,90, e ela ficou super bem, calcinha mágica, salva pessoas gordinhas usando saia plissada, confiem em mim, e as outras três saias que eu comprei, são saias que eu nunca imaginei usar, porque elas são saias extremamente justas, extremamente coladas no corpo, e que definem muito, então assim, com o auxílio da calcinha mágica, que eu já falei pra vocês, eu consigo usar elas numa boa, porque a calcinha, calcinha mágica, ela, o tecido dela que faz a diferença, porque compacta todos os baconzinhos no lugar, e aí tu coloca uma saia, um vestido mais marcado, a luz tá muito estourada, e não fica assim, com aquelas bolinhas do culote, não fica marcando a pochetezinha da barriga, então, com o auxílio da calcinha mágica, que eu tô sendo bem feliz com essas saias, então, eu vou mostrar pra vocês quais são, primeiro, eu comprei essa daqui, ela foi muito barata, ela foi R$29,90, na C&A, a outra, que era uma saia que eu tava louca atrás, que é tipo a mesma coisa, saia grudadinha, só que preta, ela estica um monte, eu tenho adorado essas saias, e ela custou em torno de R$59,00, na Renner, e a última saia que eu comprei, também foi na Renner, e ela é nesse tom de azul celeste, e eu já comprei essa saia sim, pensando em verão, pensando em ano novo, sei lá, festas de fim de ano, uma blusa bem larguinha, de ombro caído, branca, acho que vai ficar bem bonita, eu acho que ela também custou em torno de R$59,90, e as últimas duas peças de roupa, que eu tenho pra mostrar pra vocês, são dois shortinhos, o primeiro, eu comprei na Rennernada, na C&A, que é esse shortinho aqui, ele foi bem baratinho, ele foi R$29,90, e eu fiquei tão feliz, que eu comprei um número amenoso, regime tá dando resultado, e a Renner, nossa, a C&A, estava com vários shortinhos desses, tipo amarelo, laranja, vermelho, azul, não lembro se tinha outra cor, por R$29,90, e eu adorei o azul, tive que trazer um aqui pra casa, e o último, ele não é um shortinho, ele é uma bermudinha, bem compridinha, bem larguinha nas pernas, e com estampa de oncinha, eu gosto muito de estampa de oncinha, mas eu acho difícil tu encontrar uma peça de roupa, principalmente se tratando de peça assim de baixo, calça, short, saia, sem ser aquela oncinha vulgar, sabe, com cara de mulher da vida, enfim, e aí eu vi essa daqui na Renner, essa bermudinha, olha só, é uma bermudinha mesmo, ela é bem longa, e bem larguinha, fica larguinha assim nas pernas, ó, com essa estampa aqui, de oncinha, ela custou em torno de R$70,00 a R$80,00, não foi muito barata, mas eu adorei, achei que vestiu super bem, também já fotografei o look do dia, pra postar no blog pra vocês, agora vamos às bolsas, pode ser bolsa? Pode, né, então vamos lá, eu comprei três bolsas pelo Ebay, que vocês sabem que é minha paixão, comprar bolsa no Ebay, e eu acho que vale super a pena, a qualidade é bacana, o preço é bom, enfim, e eu vou deixar o link dos vendedores das bolsas, lá no blog, então fiquem de olho, acessem lá, em vez de me pedir aqui pelos comentários, ok? E eu vou mostrar aqui pra vocês, as bolsas que eu comprei, primeiro, foi essa laranja aqui, que tipo, eu me apaixonei por essa bolsa, quando eu vi, e necessitei dela, eu não tinha nenhuma bolsa laranja, e eu achei ela linda, ela é num tecido emborrachado, e ela é super bonita, ó, vem com a alça, ela custou em torno de R$30,00, eu achei bem barata, bem acessível, a outra bolsa que eu comprei, foi essa rosinha aqui, que ela tem os detalhes em dourado, ó, ela vem com a outra alça, e ela é assim, ó, ela é bem grandinha, e por último, no ebay, tudo eu comprei no mesmo vendedor, tá? Foi essa bolsa aqui, que eu adoro, a alça dela tá pra dentro, peraí, ó, essa bolsa aqui, ela é nesse amarelo pálido, meio bege, e cheia, cheia de tachinhas, ó, aqui tem zíper, pra fechar e tudo mais, ela é bem molengona, ó, bem molengona mesmo, e eu achei ela linda, e também, todas foram em torno de R$30,00, ou seja, coisa de R$60,00, e a última bolsa que eu comprei, foi na verdade, uma bolsa tipo clutch, eu comprei na Renner, porque semana passada, eu ia sair com a minha amiga, e eu queria algo assim, uma bolsa bem bafônica, eu não tenho muitas clutchs, porque eu não tenho costume de sair, e aí eu vi essa daqui na Renner, e me apaixonei, ó, essa clutch toda de tachinha, achei ela linda, 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 ela não foi barata, ela foi R$90,00, ela é da marca Satinato, e ela é linda, 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 linda mesmo, e a última bolsa que eu tenho pra mostrar pra vocês, eu ganhei, eu ganhei de brinde, numa compra que eu fiz na Sapatos e Makes, que eu já já vou mostrar pra vocês os sapatos que eu comprei, e aí você tá ainda com a promoção, de se tu compra até, se tu compra cinco pares de sapatilha, tu ganha uma bolsa, que ela vende lá na loja, e aí eu ganhei essa daqui, ó, essas bolsas de tecido, e tem umas estampas muito divertidas, e eu com certeza vou usar bastante pra faculdade, pra levar livro, e tudo mais. Antes eu vou mostrar os acessórios que eu comprei nesse período aí. Tem um vendedor no ebay que vende uns acessórios que eu sou apaixonada, tanto que foi nele que eu comprei esse daqui, esse colar, eu adoro, as peças que ele comercializa não são baratas, não são nem um pouco baratas, mas são muito bonitas, e assim, ele trabalha com material, assim, Krizá Svarovski, e tudo mais, por isso que as peças são caras, mas eu acho que sim, são diferenciadas, tu não encontra essas peças, assim, com facilidade por aqui, e são lindas, são de qualidade, enfim. Aí o que que eu comprei lá, nesse período? Eu comprei esse colarzinho aqui, ó, bem, pensando assim, em verão, esse colarzinho de florzinha rosa, ele custou em torno de 22 dólares, ok? E comprei, assim, de colarzão, esse daqui, ó, que é um colar cheio de, de caveiras, e ele fica lindo, 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 ele vem nessa caixinha, e tem um conjunto aqui, o brinco, e esse daqui, eu acho que ele custou em torno de 40 dólares, esse conjunto. Aí eu comprei umas coisas, assim, mais acessíveis, nesse vendedor. Deixa eu ver onde é que eu botei a caixinha, aqui. Primeiro, eu comprei essa pulseira aqui, de cobra, que eu tô usando, ó, ela abre assim, aqui, e ela é super bonita, eu adoro cobra, e não foi caro, acho que foi em torno de 10 dólares. Lá, eu também comprei, esse colar aqui, com essa caveira enorme, toda cheia de pedrinha, e ela abre a boquinha, só que assim, quando eu comprei, eu não tinha noção do tamanho dessa caveira, eu achei que fosse uma caveirinha bem pequenininha, e ela é enorme, enorme, tipo, é enorme mesmo, e pelo tamanho da corrente, eu não acho bonito usar, porque fica uma caveira gigante, aqui, grudar no teu pescoço, então, eu vou trocar por uma, por uma corrente mais longa, e usar ela aqui, abaixo do peito, sabe? E acho que ela foi em torno de 16 dólares, comprei também, nesse vendedor, deixa eu ver, dois colarzinhos, coisa mais lindinhas do mundo, eles também foram em torno de 16 dólares, que é esse daqui, todo de caveirinha, são caveirinhas e pérolas, lindo, 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 e eu comprei um igual, só que é a versão coloridinha, olha só, vê que coisa mais mimosa, e eu amo caveirinha, isso não é novidade pra ninguém, também nesse vendedor, eu peguei essa pulseira, que é uma oncinha, e tem outra pulseira de cobra, que não tá comigo, ó, e ela foi em torno de 10, 11 dólares também, e por último, nesse vendedor, eu peguei um par de brincos, que é a coisa mais bonitinha, do mundo, que é esse par de brincos aqui, são duas oncinhas, não, melhor, dois tigrinhos, coisa mais linda, do mundo, eu adorei, ele foi em torno de 10 dólares, esse brinco, e eu vou deixar o link pra vocês, do vendedor, lá no blog, eu acho que vale a pena, não são assim, bijuterias baratas, de 2 dólares, 1 dólar, mas a qualidade é bacana, eu já tenho mais duas compras, que eu fiz com ele, assim, pra quem gosta desses colares de caveirinha, aqui diferentes, lá é o paraíso, e eu só digo isso, bom, vamos lá, também no ebay, eu comprei esse colar aqui, aliás, agora, tudo que eu tenho pra mostrar pra vocês, foi no ebay, e o que não foi, eu vou falar, que foi coisa aqui no Brasil, ó, esse daqui, que é lindo, ele é enorme, o meu namorado até perguntou, se não pesa o pescoço, andar com esse daqui, ele é lindo, ele custou em torno de 10 dólares, também que são de colar, eu comprei esses dois, aqui, mas ele tá todo manchado, e eu já comprei outro, mas ele é super bonito, ele não foi caro, acho que ele custou em torno de 5 dólares, comprei o prata e o dourado, de colar foi isso, aí eu comprei, essas pulseirinhas aqui, que são tipo de spike, foram muito baratas, essa daqui também, comprei essas, ó, prata, opa, cobre, e essa aqui é a mais escura, e de pulseira também foi isso, comprei um relógio, tudo e bem, gente, daquela marca Geneva, que eu já tinha falado pra vocês, essa daqui foi um pouco mais caro, um pouco não, bem mais caro do que os outros, os outros dessa marca que eu tenho, custaram em torno de 4 dólares, esse daqui foi 19, mas ok, eu adorei, é nessa estampa de tartaruga, e tem strass aqui na volta, eu achei lindo, vou deixar também o vendedor pra vocês, comprei uns brinquinhos no ebay, todos custaram assim, tipo, menos de um dólar, que esse daqui, que é tipo uma oncinha, deixa eu ver o que mais, esse daqui, que é tipo uma zebrinha, comprei esse, de I Love Me, é muito baratinho mesmo, e eu acho que eu comprei mais um, não, foi isso, de compras no ebay foi isso, em questão de brinco, e anel, eu comprei pouquinhos anéis, dessa vez no ebay, eu comprei esse daqui de xicrinha, que é uma xicrinha de chá, gente, com pirizinho e tudo mais, eu achei muito fofo, muito fofinho, comprei esse, que é uma bandeirinha dos Estados Unidos, super bonitinho, ah, e de brinco ainda no ebay, gente, eu tinha comprado essas duas, cobrinhas aqui, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece, sabe que eu adoro, essas cobras, adoro cobra, enfim, e esse brinco é muito legal, tu encaixa aqui na orelha, e ele entra aqui no primeiro furo, e fica, assim, na volta da tua orelha, e eu comprei o dourado, e o prata, ok, agora as coisas, que eu tenho para mostrar para vocês, eu comprei aqui, mesmo, na minha cidade, primeiro, foi um par de brincos, que eu comprei na Renner, ó, que foi para usar, no aniversário de 15 anos, não vai dar para ver aqui, mas a pedra, ela brilha, meio em futa cor, é super bonita, e eu não tenho costume, muito de usar brinco longo, esse daqui, tipo, é o máximo de longo que eu uso, e eu comprei na Renner, então, ele foi em torno de 25 reais, ainda em brinco, eu comprei uns brincos, muito divertidos, na Flor de Lis, quem é daqui de Rio Grande, sabe, que loja é essa, eu comprei uns brincos, muito divertidos, eu comprei esse, é uma caveira, gente, dá para vocês, verem, ó, é uma caveira, comprei esse daqui também, que é igual, só que a pedra é branca, da caveirinha, comprei esse, que é uma caveira pirata, ela tem chapéuzinho, olha que graça, muito bonito, eu acho que brinquinho, ah, também comprei um brinquinho de pérola, normal, que o meu eu tinha perdido, e é super baratinho, coisa de 1, 2 reais, e comprei esse brinco de pedrinha preta, ó, e o que eu estou usando agora, que eu vou mostrar para vocês, que é só uma pedrinha, eu adoro esse tipo de brinco, eu acho que combina um monte, com os meus outros furos, então, é só uma pedrinha, e todos esses brincos, custaram em torno de 10 reais, menos aquela, a bolinha preta, e a pérolazinha, que foi em torno de, foi em coisa de 1 real, 2, aí eu comprei, para finalizar uns anéis, vou mostrar para vocês, esses anéis, eu comprei em uma loja, que eu não lembro o nome, mas ela fica próxima ao calçadão, e é uma loja, tudo por 8,90, então é bem legal, comprar acessório lá, eu comprei esse anel aqui, de bigode, olha só, ele é de 3 dedos, também de bigode, eu comprei esse daqui, todo cravejado de strass, comprei esse anel, que eu acho super lindo, que é tipo uma fivela, comprei esse, que eu achei muito, muito, muito lindo, esse daqui, que é uma caveirinha, e uma cruzinha, pendurada, deixa eu ver o que mais, e por último, eu comprei esse, que é uma caveirinha, com uma coroa, e todos eles custaram, como eu falei, 8,90, e acessórios, foram esses, eu comprei vários agora, gente, vários, 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 colares, incríveis, no ebay, que eu estou esperando chegar, mas eu comprei, esse mês, no início desse mês, então, vai demorar, e aí quando chegar, eu faço vídeo, e agora sapato, gente, eu vou ter que correr, porque tem muito sapato, e como eu falei, meu Deus do céu, eu comprei a quantidade de sapato, que uma pessoa normal, tem na vida inteira, e eu comprei em, um mês e meio, primeiramente, eu estava precisando de dois sapatos, sociais de salto, mas sem ser um salto muito, grande, para essas festas, que eu tive, porque eu tenho muitos sapatos de salto, mas eu desaprendi, a andar totalmente de salto, eu acho que foi a idade, chegando, e, eu precisava de um saltinho, baixo, bonito, básico, tal, social, aí eu comprei, esse daqui, pretinho, ele é com esse salto, plataforma, ou anabela, ele não é muito alto, ele é um sapato pretinho, normal, ele é da marca Beira Rio Conforto, e eu comprei na Marisa, por R$60, R$59,90, eu achei bem barato, e o outro, sapatinho social, que eu comprei, foi esse daqui, ó, que quando eu postei foto, todo mundo achou, que era da Schutz, mas, não é, é da Visano, também comprei na Marisa, e ele tem um salto, bem baixinho, e é um sapato, muito bonitinho, social, e custou R$69,90, foi bem em conta, aí, eu tava precisando, né, de uns tênizinhos, porque eu gosto bastante de tênis, mas eu uso mais All Star, e eu tenho só três All Stars, atualmente, e aí, eu tava precisando de uns tênizinhos, pra usar no dia a dia, e tudo mais, aí, eu comprei três, um foi esse All Star branco aqui, com esse caninho, ou meio, tipo, Angle Boots, enfim, ele é um All Star de couro, eu comprei online, eu comprei na Dafit, tá, ele, eu acho que foi em torno de R$150,00, comprei também na Dafit, os três que eu vou mostrar pra vocês, são de lá, esse tênizinho aqui, coisa mais bonitinha, da marca Lili's Closet, e ele assim, de corinho, ele é muito bonito, e muito confortável, eu achei uma graça, uma graça, uma graça, e o outro, eu tô apaixonada por ele, gente, que é um tênizinho da marca Petit Jolie, que eu adoro essa marca, tem uns sapatinhos muito bonitinhos, que são muito em conta, e eu comprei esse tênizinho aqui, tipo, piruíce total, gente, ele é de glitter, ele tem spike, e, meu Deus do céu, ele custou R$120,00, e eu amei, amei, demais, 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 ainda em tênis, eu ganhei da Kix, um tênis, deles, esse tênis aqui, e eu achei lindo, muito a minha cara, eu pude escolher, e ele é de oncinha, e tem os spikes aqui, não foi uma comprinha, mas eu quis mostrar pra vocês, adorei, e de tênizinhos que eu comprei, foi isso, aí, eu comprei, muita, muita, muita sapatilha, porque sapatilha, é o meu vício, é a minha loucura, enfim, eu comprei essa sapatilha aqui, também, nada fit, eu comprei ela super por acaso, eu fui finalizar o carrinho, dos meus tênisinhos, e, e aí, o site se fechou, e quando eu tive que abrir de novo, eu vi que essa sapatilha aqui, estava em promoção, e eu, por que, eu fui ver isso, eu amei, ela custou R$49,90, e ela é vermelha, eu amo sapatilha vermelha, a única que eu tinha, eu tinha dado pra minha mãe, porque tinha, alargado, dado muito de si no meu pé, e aí, tinha, tava caindo, eu comprei essa daqui, ela é da marca Natureza, conforto, ou melhor, comfort, e, ela é assim, ela é realmente muito confortável, não machuca em nada o pé, tem esse laço enorme de cetim, e eu, amei isso daqui, amei, 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 a Renner, numa das minhas idas lá com a Larissa na Renner, eu vi dois sapatos que eu morri, falei, tem meu nome, eu preciso levar pra casa, eu tenho a obrigação moral de dar amor e carinho, e um lar pra esses sapatos, primeiro foi essa sapatilha aqui, preta, com caveirinhas douradas, ainda tá com a etiqueta aqui embaixo, não usei, comprei tem uma semana e pouco, até tirei a etiqueta, ela custou R$59,90, e a etiqueta se rasgou, eu detesto quando isso acontece, ela é muito confortávelzinha também, e ela é linda, 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 eu falei que sou R$59,90, eu não achei caro, e o outro sapatinho que eu comprei, na Renner, foi esse slipper da Boteiro, ó, ele é nudezinho, e ele é cheio de pedrinhas e spikes, e eu achei lindo, esse daqui já foi bem mais caro, ele foi R$130,00, não é caro pra um sapato, mas ele foi mais caro do que a sapatilha, e é lindo, 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 ok, antes de partir pra sapatos e makes, quando eu fui a Pelotas, fazer as tatuagens, e quando eu comprei as camisetas de banda e tal, eu passei pela Ercílio, e na ida, na chegada em Pelotas, a gente passou pela Ercílio, e eu olhei assim pra vitrine, e vi esse sapato, e falei, cara, a gente vai ter que voltar aqui pra mim, pelo menos ver o preço desse sapato, quando a gente estiver voltando pra casa, e aí na volta, eu entrei na Ercílio, e ele estava por R$66,00, e eu falei, é meu, que foi esse slipper da Moleca, e ele é esse laranjinha, meio coral, ele não é bem laranja, aqui está mais vibrante na câmera pra vocês, ele é coral, e ele é cheio de spike, eu amo spike, e eu amo moleca, porque é muito confortável, como eu paguei a vista, ele saiu por R$61,00, e eu amei, 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 tá, antes de sapatos e makes, eu tenho um sapato da Schultz, pra mostrar pra vocês, não foi uma compra, foi uma troca, eu tinha comprado, em agosto, um sapato lá, até comentei no outro vídeo, de comprinhas fashion, e ficou grande no meu pé, aí eu fiz a troca, e eu troquei por essa sapatilha aqui, ó, que é linda demais, ela é um esse dourado, meio cobre, meio coral, com spikezinhos, eu amo spike, vocês já devem ter percebido, e eu adorei, aí agora vamos falar em sapatos e makes, olha a piaujinha, a piaujinha, gente, olha gente, essa é a pepel, olha lá, dá oi pras meninas na câmera, dá oi pras meninas, dá oi, ai como eu amo esse gato, gente, eu sovo muito ela, sovo muito, enfim, sapatos e makes, a Isa me enlouqueceu, lançando a nova coleção, o preview da coleção 40 graus, que é a coleção de verão, e ela também trouxe umas coisas com spikes, e eu quis morrer, e aí eu comprei cinco pares, o primeiro, eu vou começar pelo meu favoritão, que foi essa sapatilha aqui, ó, ela é nudezinha, com essa biqueira de glitter holográfico, e tem os spikes dourados, e sem querer, vocês podem achar que é jabá, não é, apesar de ser parceira das sapatos e makes, essas cinco sapatilhas eu comprei, e essa daqui, gente, é uma das sapatilhas mais confortáveis, que eu já usei, com certeza, poucas sapatilhas, poucas mesmo, aliás, poucos sapatos, até se tratam de tênis, eu não tenho que colocar proteção no calcanhar, e essa daqui é uma que eu não precisei, foi assim, extremamente confortável, até fiquei surpresa, a outra que eu comprei dessa coleção, foi essa pretinha aqui, ó, ela é toda de spikezinho, também, foi essa preta, a outra foi essa dourada, haha, é dourada, gente, super ultra mega dourada, linda, maravilhosa, e ainda dessa coleção, 40 graus, eu comprei essa de oncinha, que eu achei uma graça, ela é meio apeluciadinha, gente, e tem excelação enorme, rosa na frente, que é muito fofo, e o último par não é dessa coleção de verão, mas é uma sapatilha que eu tava namorando, desde que a Isa tinha colocado na loja, não fazia muito tempo, que é essa sapatilha rosa pink aqui, com caveirinha dourada, linda, 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 e foram essas as minhas comprinhas fashion, coisa pra caramba, né, gente, eu sei, shame on me, mas assim, amei tudo que eu comprei, roupas, sapatos, eu tenho que dar uma pausa em sapatos, juro que eu tenho, mas só pra vocês terem uma ideia, tem várias sapatilhas da Sapatos e Makes vindo pra mim, e eu comprei um tênis lindo, de glitter vinho, nada fit, e, ai meu Deus do céu, me internem, por favor, e é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas tinha muita coisa pra mostrar, e é isso, um super beijo, e até os próximos.